Bom dia senhoras e senhores, é muito cedo e hoje vocês vão comigo até Pissarras, nós vamos participar de uma prova de natação lá. E não é uma prova simples, são dois quilômetros nadando em águas abertas. Nunca consegui manter uma irregularidade nos meus treinos, foi graças a esse objetivo de me inscrever para uma travessia, que eu consegui manter os treinos. Eu espero muito poder conseguir completar essa prova e vocês vão junto comigo, eu quero dividir isso aqui nesse vídeo. Vamos lá! É, o dia tá realmente assim. Vocês estão vendo que ali tem uma boia, tá vendo? Tem uma boia ali. E aí o pessoal vai nadando, 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 até aquela boia. Vamos lá, depois do mole, tem uma boia lá atrás, uma branquinha lá. Dá uma volta naquela boia e volta nadando, 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 até aqui na chegada. Finalmente, prova completada. Quase de uma hora de prova, tem até medalha. É muito boa essa sensação de prova cumprida, etapa vencida, degrau a mais. E a vida é feita disso, a vida é feita desses degraus. E superar isso nos dá uma energia maior para você continuar, para você se lançar novos desafios, crescimento pessoal. Tô muito feliz. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.